Fala meus queridos, eis aqui o vídeo que você tava esperando com todo o passo a passo de como é que você vai se dar bem nessa campanha do Runiverse. Esse é um jogo totalmente grátis pra jogar, onde você explora um mapa gigantesco de 180km² e realmente vai ser um mundo imenso isso daqui. Jogando o jogo você pode criar itens que podem ser transferidos pra blockchain e posteriormente negociados por criptomoedas, fazendo com que esse seja um jogo play to earn. Eu não vou me alongar muito explicando o jogo em si, eu já fiz um vídeo explicando ele bem explicadinho, nesse vídeo eu vou pegar na sua mão, vou te mostrar como começar a jogar, como que você vai fazer pra avançar no jogo o mais rápido possível, vou te explicar como é que funciona o sistema de craft, o sistema de magias do jogo e a estratégia de combate que você vai usar aí pra progredir dentro do game. E claro, como é que você vai participar desse evento e quem sabe conseguir uma land aí pra você. Beleza, vambora? Pra começar a jogar o jogo não tem mistério, é só você criar a sua conta. Eu deixei o meu link de referência aqui embaixo, é só criar a sua conta usando o seu e-mail. O legal de você usar esse link é que você e eu vamos ganhar alguns pontinhos aqui e isso acaba ajudando bastante. Então agradeço aí pra quem optar por utilizar ele. E aí pra ilustrar pra vocês como é que é esse primeiro contato com o jogo, eu trouxe aqui a minha estagiária, ou melhor, a dona do canal, pra ela mostrar pra vocês como é que é isso. Então vamos lá, vamos criar a sua conta aqui. E-mail, senha e confirma sua senha. Maravilha, vamos clicar em qualquer quest aqui, só pra você cair dentro do jogo. Bom, ela teve que criar uma outra conta aqui dentro do jogo. Então tem a conta da parte das quests e ela teve que criar uma nova conta aqui pro jogo em si. Então agora vai lá, cria o seu personagem. Random, vamos ver então. Bem alternas. Três dias depois... E agora? Seleciona. Bom, aí você já vai cair no jogo e você já mais ou menos começa o tutorial com esse carinha aqui, ó. E aí tem que jogar. Ó, tá vendo essa setinha aqui? Ela tá mostrando pra onde você tem que ir, ó. Esse aqui é parecido comigo, é o meu primo. Mas quem tá jogando... Aí, ó, esse é o cara do tutorial, ó. Fala com ele. Bom, aí ele vai te ensinar um monte de coisa. Aí eu tenho aqui, ó. Mina e ganho pedras. Matando bicho você ganha outras coisas. Mosseguinho ganho coisas. Pedeu, entendi todo jogo já. Oxe, eu sou bicho aqui querendo me fazer pelo negócio. Eu tenho alguma coisa pra isso aqui? Tem. Ah. Ué, perdi minha roupa. Toda vez que você cria um item e aí ele sai perfeito, é porque esse tutorial sempre sai perfeito. Aí você ganha uma recompensa do jogo. Eu sou o craft legal. É. Porque tem que voltar, que ele vai te ensinar aqui, pá. É, sim. Alberto, agora sim. Aí agora você continuaria o tutorial. Vestida. Eu amo, amo tutorial, amo. Ou será que não? Bom, uma dica que tem ajudado muito a galera é o seguinte. Como esse jogo ele roda em navegador e ele tá todo em inglês, o próprio Google Chrome ele já tem a opção de tradução aqui que você pode simplesmente traduzir a página, né? E a sua experiência já fica bem mais amigável. Não é perfeito, mas ajuda muito. Especialmente porque tem muita missão. Toda missão envolve conversar com alguém aqui dentro do jogo. E aí falando super rápido aqui das missões e do combate do jogo. Todas as missões aqui do jogo envolvem conversar com algum NPC que tem uma exclamação na cabeça. Vai ter algum diálogo, ele vai te pedir alguma coisa específica, algum item, sei lá. Os itens do jogo você consegue matando os bichos ou coletando recursos dentro do mapa. Tipo, minerando, cortando árvores, esse tipo de coisa. E aí você volta no NPC, entrega aquela missão bem básico de qualquer RPG, nenhum mistério nisso. Então aqui, por exemplo, eu tenho esse minério, eu chego aqui, aperto E e ele coleta o minério. Não tem mistério, beleza? O combate também não tem nenhum mistério, pessoal. Chego perto do bicho, ele inicia o combate. Eu espero carregar aqui o combate. E aí eu vou ter quatro golpes, né? Quatro teclas que eu vou utilizar aqui, que são as teclas 1, 2, 3 e 4 aqui do meu teclado, tá? Isso tudo você vai entender no tutorial do game. Cada uma dessas aqui é uma habilidade. Quando a minha barrinha passa dessa linha aqui, é o momento que eu posso atacar. Então, ó, essa barrinha aqui. Então aqui mostra que eu já posso atacar, posso usar alguma das minhas quatro habilidades. Eu vou usar, por exemplo, a 4, que é a minha mais forte. E aí, plau, matou o bicho, beleza? E o cara vai te atacando. O jogo não para pra você pensar que ação que você vai fazer, tá? Então você precisa fazer a sua ação aí de forma rápida. Aí algumas dicas extras aqui, pessoal. Se você morrer, não se preocupe. Não tem prejuízo quase morrer aqui dentro desse jogo. Quando você morre, você simplesmente volta pra cidade principal, tá? Que é essa daqui, ó, Cerulean Gardens. Lembrando que se você apertar o M, você acessa o mapa do jogo. Se eu morrer, eu volto pra cidade principal. Olha que alguns mapas, eles têm esse custo de viajar aqui, ó, 150, 110, 80. Quanto mais avançado for o mapa, mais caro ele é. Se eu percebo que eu vou morrer, rapaziada, e essa é uma dica muito interessante pra vocês, eu posso simplesmente fugir do combate. Eu posso simplesmente clicar aqui no canto superior direito e fugir dessa luta sem problema nenhum, sem penalidade nenhuma. E eu continuo aqui no mapa, posso tentar brigar com esse cara de novo e tudo mais, beleza? É possível jogar em grupo, inclusive é a forma que você vai precisar usar pra farmar a maioria dos boss aqui do jogo, tá? Pra você montar um grupo. Esse botãozinho aqui embaixo da minha câmera, ó, você clica nele e ele vai mostrar aqui as pessoas que estão próximas de mim. Ou vamos supor que eu tenho um amigo mesmo, que eu posso simplesmente escrever aqui e ele vai filtrar e eu posso chegar aqui e convidar o Tekken pra entrar no grupo comigo, beleza? Eu posso ter até quatro amigos aqui, né? Eu e mais três pra gente jogar juntos. Na hora do combate, se eu tenho um grupo, vai ter mais bichos pra enfrentar. E aí, rapaziada, um negócio interessante é, você não precisa ficar vivo no final do combate. O importante é o grupo ganhar a luta, não precisa estar vivo no final. É possível ser ajudado por um jogador mais forte que você pra você caminhar um pouco mais rápido aqui dentro do game. Você não pode ser mega carregado, entretanto, tá bom? Você precisa farmar num mapa condizente com o seu nível. Cada criatura aqui no jogo é como se ela tivesse um nível embutido nela. A gente não tem acesso a essa informação. Então, eu não posso ir lá pro último mapa com o meu amigo level 90 pra ele me carregar e me fazer o par rápido. Eu não consigo, tá bom? Se eu tô no nível 17, por exemplo, eu posso farmar os bichos até o nível 18 ou 19, sei lá. E se fosse, por exemplo, um nível 20, que fosse muito mais forte que eu, e eu conseguisse ganhar desse bicho, ele ia me dar bem menos experiência, porque não era pra eu estar farmando esse bicho. Ele é muito mais forte do que eu. Outra dica importante, rapaziada, na hora do combate é o seguinte. Você não precisa ficar que nem um idiota apertando a tecla aqui no teclado pra jogar o jogo, como eu fiz boa parte do game. Você pode simplesmente segurar a sua tecla e quando chegar a sua hora, ele vai fazer a ação. Uma vez que você faça o tutorial, rapaziada, vocês vão receber essa magia de cura aqui, ó. Você começa com essa magia aqui, que é o Fire Bolt, tá? Uma bola de fogo. E você vai receber ainda no tutorial essa magia de curar aqui. Se você tá abaixo de 25% de vida, dá um bônus extra de cura. Ainda no tutorial, você vai ganhar essa skill do pergaminho pegando fogo aqui e a Ice Spear, né? A lança de gelo, que é uma magia bem forte, dá bastante dano. Essa magia aqui, se você usar com um cara acima de 50% de vida, ele dá alguns debuffs. E se ele tiver com menos da metade da vida, ele dá um dano bem alto, beleza? Esse daqui é o set básico do jogo e é o set suficiente pra você jogar bastante aqui o universo, tá? Então, você não precisa se preocupar tão cedo em melhorar as suas magias. Essas aqui vão dar conta do recado e muito bem. Essa Fireball aqui faz parte de uma classe especial de magias que são as magias mais fraquinhas. Ela é quadradinha, tá vendo? E essas magias aqui são magias que não tem cooldown. Então, você pode simplesmente ficar usando elas sempre. As outras magias mais complexas, elas demoram alguns turnos pra você poder usar de novo. Então, por exemplo, se eu usar a minha lança de gelo aqui, ó, demora 4 turnos pra eu poder usá-la de novo, beleza? Aquele primeiro slot é reservado pra essas magias mais fraquinhas e que eu não tenho cooldown. Eu posso simplesmente usá-las o tempo todo. Muito bem, vamos agora pro ouro do vídeo. Uma vez que você tem essas 4 magias básicas aqui que eu mostrei pra vocês, você pode começar o seu ruchadão aí pro nível 20, que é o nível máximo, por enquanto, aqui do jogo. Como é que você vai fazer pra upar super rápido? A dica é mais ou menos o seguinte, eu recomendo que vocês ruchem o level sem se preocupar com item, sem se preocupar em craftar nada, sem se preocupar com missão. Claro, façam a missão diária, né? É muito importante a missão dos eventos. Simplesmente mate bichos e suba de nível. Então, aqui, amigos, é o seguinte, no nível 1 você vai vir aqui pra esse lugar que eu tô aqui, nesse Red Maze, beleza? No nível 3 você já vai aqui pro Spore Fans, que é de nível 3 a 5. Aqui você já deve estar com as suas 4 magias preparadas. E agora, a partir de aqui, você vai avançando sempre um nível abaixo do próximo mapa. Então, aqui, o próximo mapa é o de 6 a 8. Então, no nível 5, eu já vou jogar nesse mapa aqui. No nível 8, eu já vou jogar no nível 9 a 11, beleza? Então, sempre um nível abaixo. E aí, quando você chegar no nível 13, você já pode ir pro mapa de nível 15. E quando você chegar, finalmente, no nível 15, aí você pode ir pro último mapa, que é o nível 15+. E aqui, rapaziada, nesse mapa, você quer farmar um rato. Na verdade, são dois ratos juntos, né? E eles te dão muita, muita experiência. Esse daqui é o ratinho. Foca nesse ratinho até você pegar o nível 17. Você pode, aí sim, voltar lá atrás do jogo desde o comecinho, desde o primeiro mapa, talvez, e começar a focar aí nos chefões, fazer as missões que você deixou pra trás. E você vai ser bem feliz nesse joguinho aqui, tá? O resto do jogo vai ficar um passeio no bosque depois que você pegar aí o nível 17, tá? Não vai ser nada difícil pra você conseguir avançar no jogo. Então, como vocês podem ver, olha, ele me deu 1.374 de experiência. No nível 15, acho que ele te dá 2.000 de experiência, tá? Então, ele dá bastante, bastante experiência esse ratinho. Detalhe, meus amigos, o mapa é, vamos supor, do nível 9 ao 11. Então, tem bichos ali de nível 9, de nível 10 e de nível 11. Então, você tem no mesmo mapa bichos mais fracos e bichos mais fortes. Quando você chegar no mapa novo, chegue humilde, rapaziada. Procure o bicho mais fraco pra você farmar. Se você tentar o mais forte de cara, primeiro que talvez você nem consiga vencer ele, e segundo que se você conseguir vencer ele, você vai cair naquele negócio que eu falei pra vocês, de ganhar pouca experiência, tá bom? Essa dica de você subir nível, sem se preocupar com nada, vai te poupar muito tempo. Foca no nível primeiro. O resto tudo vai ficar muito fácil pra você depois. Eu vou passar aqui na tela agora as imagens de cada um dos mapas. Vocês podem pausar o vídeo aí e tirar um print se vocês quiserem. Ou então, eu convido vocês pra fazer parte do nosso grupo de WhatsApp lá do Runiverse. Tá lá, você vai achar gente pra você jogar junto. Todas essas dicas que a gente tá passando aqui de forma fácil. E o importante desses mapas aqui, que vocês estão vendo aqui agora, é você principalmente entender onde é que fica cada chefão e onde é que fica cada NPC que te dá as missões desse mapa, tá? Assim, você não perde tempo tendo que procurar eles pelo mapa. Agora sim, que você tá nível alto, você pode focar nas outras coisas, né? Como, por exemplo, equipamentos e magias. E aí, como é que funciona aqui o craft dos equipamentos? Rapaziada, vocês precisam vir aqui na cidade inicial, na forja. O craft, ele funciona a partir de receitas. Você precisa vir aqui, ó. Nesse totemzinho aqui, vocês mexem com as receitas. E aqui em cima, vocês executam essas receitas. Então, aqui, você vai ver quais são as receitas que você tem. Essas receitas aqui, a gente consegue matando monstros e fazendo quests. Caso eu queira fazer um craft aqui, porque eu quero fazer essa armadura aqui. Ela me dá 1 a 10% de força e 10% de com, né? E ela precisa desses itens aqui, tá? Eu vou inscrever ela aqui. Ele vai gastar a minha receita, né? Pra eu poder fazer ela aqui. E agora sim, eu tô habilitado pra chegar aqui e fazer o craft. Aqui, rapaziada, eu posso craftar mais de uma de uma vez, ó. Posso chegar aqui e fazer 4 dela de uma vez só. Por que eu faria 4 dela de uma vez só? Porque cada craft que eu faço aqui dentro desse jogo, ele é único. Então, ó. Essa daqui me deu 3% e 4% de com. Lembra que ele vai de 1 a 10%? Se eu quisesse focar nessa armadura aqui, o ideal seria eu focar em pegar ela 10%, né? Lembra? Que seria ela perfeita. Então, ó. Essa aqui eu fiz com 3%, essa aqui com 2%. Então, as duas ficaram mais ou menos ruinsinhas aqui. Eu posso já, por exemplo, vir e equipar. Porque ela já deve ser melhor do que essa porcaria que eu tô utilizando aqui. Posso equipar essa roupa aqui de guerreirinho aqui. Bem ridícula, mas enfim. É assim que funciona o craft, tá? Você precisa da receita. A receita você vai conseguir matando monstros ou fazendo quests. Os chefões são os que dropam as melhores receitas. Então, é assim que você vai fazer os equipamentos do jogo. As magias, rapaziada. Elas funcionam de forma muito semelhante, tá? Você precisa ter a receita dessas magias. E você vem aqui no Maze Workshop. E aqui você também vai mexer nas receitas de magias. Não tem tanta coisa dentro do jogo ainda, tá? Então, ó. Eu tenho algumas receitas aqui que eu posso fazer. Algumas magias, ó. Essa aqui dá dano mágico em todos os inimigos. Isso aqui é tipo um AOE. Se eu estiver jogando de galera, pode ser que essa magia seja interessante. Enfim, tem algumas outras magias aqui. Como eu falei pra vocês, não precisa se preocupar tanto com as magias. Porque aquelas quatro iniciais ali vão te satisfazer muito, muito dentro do jogo. Muito bem. Mas o negócio aqui, rapaziada. Não é ficar boladão. Não é subnível. Não é sobre fazer equipamentos. Não é sobre fazer magias. O foco agora de todo mundo precisa ser duas coisas. É a campanha dos Donut Points. E acumular mana. Esse aqui é o tchan do tchan do vídeo, tá? Que é como é que a gente vai maximizar os nossos ganhos dentro desse evento que tá rolando agora. Primeira coisa, vamos falar dos Donut Points. Você vai ganhar Donut Points, rapaziada. Fazendo essas missões diárias aqui e fazendo essas missões sociais. Essas mais pra esquerda aqui são as missões sociais. E essas aqui da direita são missões dentro do jogo, tá? Então esse aqui, por exemplo, é o tutorial. Muito fácil de fazer. Isso daqui eu já expliquei pra vocês no primeiro vídeo que eu fiz de Runiverse aqui no canal, tá? Então se você tá boiando no que que está acontecendo aqui, você pode simplesmente voltar e reassistir o outro vídeo que ele tá bem completinho também. Fazendo essas missões aqui, rapaziada, a gente ganha cartas. Tá vendo aqui que eu tenho 6 cartas? São essas cartas aqui que a gente vai usar pra ganhar mais Donut Points aqui no templo. Tá vendo que eu tenho as minhas cartas? Eu entrego as minhas cartas pra esse bichão maluco aqui. E aí, ó, eu jogo uma carta aqui no pedestal. E aí ele vai me dar 3 opções de baús. Eu vou abrir algum desses baús e vou receber uma quantidade X de pontos aqui. Então vamos supor, vou abrir esse primeiro baú. Ele me deu 96. Aqui tinha 88. Aqui tinha 103. Então não me dei tão mal aqui. Esse aqui me deu bom, ó. 113, peguei o melhor baú de todos, beleza? Agora um detalhe importante, rapaziada. Todas essas missões aqui te dão cartas. Por que que eu não ganhei cartas dessas missões aqui? Não sei se tá todo mundo assim, mas o meu tá bem bugado. E tem como a gente arrumar isso daqui, tá? O que que acontece? Pra eu ter essa cartinha aqui, eu preciso mintar ela na blockchain. Como é que eu vou fazer isso daqui, rapaziada? No canto superior esquerdo, eu consigo vir aqui nessa aba do baúzinho, olha. E ele vai me mostrar as missões que eu já fiz aqui em formas de cartas, ó. Tá vendo? Então eu tenho aqui várias cartinhas que eu posso mintar. Então às vezes você tem alguma quest que tá meio bugada. Todas essas missões que vocês concluíram a missão, mas ela ainda não deu como concluída aqui na aba de missões, você tem que vir aqui e mintar elas. Em resumo, cada uma dessas missõezinhas aqui, elas valem uma cartinha e essa cartinha precisa ser mintada na blockchain pra você dar ela como concluída. Agora vamos falar das manas, que são a outra forma de ganhar aqui nessa campanha, tá? Aqui na fonte da memória é onde a gente vai mexer com a questão das manas. Essa roupinha tá ridícula, ridícula, ridícula. Pra que agredir? Aqui você tem a opção de comprar mana com ROM, mas é um absurdo de cara, eu absolutamente não recomendo. E aqui são as coisas que você consegue dropar, incluindo as lands, tá rapaziada? Então ó, você pode ganhar uma land pequenininha, você pode ganhar uma land 16x16, uma land 64x64, 32x32, beleza? Então tem como você ganhar lands aqui, que são os melhores prêmios que você tem dentro desse gacha ou das manas. Como é que eu consigo mana então, né Nesk? Muito bem, pra você conseguir mana, você precisa vir aqui no tempo. Eu vou ter a opção de desfazer os meus itens por mana. Então olha só, eu tenho esse hobbyzinho aqui, eu posso jogar ele pra cá. Tenho essa outra roupinha aqui, eu posso jogar ela aqui. Eu tenho essa armadurinha minha aqui, eu posso jogar ela aqui. Eu tenho essa magia aqui, eu posso jogar essa magia aqui. Eu tenho essa... essas outras coisinhas aqui, ó. Essas aqui são receitas, tá? E qual é a parada aqui, rapaziada? A dica que eu dou pra vocês é fazer o máximo que vocês puderem por vez. Por quê? O objetivo é vocês preencherem esse quadro aqui com as oferendas. Aqui que a gente tá fazendo no templo. A gente tá fazendo oferendas pro Deus, tá bom? Então você tá pegando os itens e entregando pra eles aqui. Qual que é o ideal? É eu não entregar as receitas, mas sim eu fazer as receitas, porque aí elas ocupam bem mais espaço aqui, tá? Então a receita, ela ocupa só um de espaço, não é legal. Ai, que pena, eu não vou ter o suficiente pra encher aqui. Mas se eu enchesse tudo aqui, tá vendo que tem um multiplicador aqui em cima que tá 1.15? Se eu tivesse mais uma receitinha, eu ficaria com 1.25, tá? Então eu ganharia 25% de bônus pra desfazer de todas essas paradas que eu tenho aqui e ganhar isso em mana, ó. Então se eu queimar tudo isso daqui, eu vou ganhar 23 de mana aqui, beleza? Lembrando que eu preciso de 50 de mana pra dar um tiro no gacha. Então o bizu é esse, é fazer itens, craftar um monte de itens pra você vir aqui no templo e despejar eles aqui no templo, sempre tentando ocupar todas as casinhas aqui e fazer uma oferenda de uma vez que seja a mais completa possível, tá? Os equipamentos que você usa, você obviamente você não vai ofertar, mas todo o resto você vai ficar craftando, craftando, craftando. Vai no templo, troca por mana os seus itens, depois vem na fonte da memória e troca a sua mana por esse gacha aqui onde você pode eventualmente ganhar uma lente. Qual que é o legal disso daqui, rapaziada? A cada 250 tiros que você der aqui, você garantidamente vai ganhar uma lente no jogo, rapaziada. E não importa se você já tirou uma lente antes. Vamos supor que na vez 70 você tirou uma lente, no 90 você tirou outra lente, no 190 você tirou outra lente, no 215 você tirou outra lente, você já tirou 4 lentes e no 250 você vai tirar mais uma lente. Caralho, o maluco é brabo! Então você consegue fazer várias lentes aqui se você tiver muita sorte no jogo, obviamente, e se você não tiver nada de sorte, mas conseguir fazer 250 vezes isso daqui, você vai conseguir tirar pelo menos uma lente. Então o grande foco do grind aqui, rapaziada, é tentando tirar uma lente aqui. Porque as missões aqui, elas não consomem tanto tempo. É uma missãozinha por dia, rapaziada. E se você já teve o trabalho de gastar um dia ou pano do seu nível, você vai simplesmente entrar no jogo e coletar esse cartão aqui, sem mistério. Você já vai ter feito essa missão, ou essa missão vai estar muito fácil de você concluir se você já está nível 17 como eu estou, ou se você já está nível 20, beleza? Então olha só aqui, se você conseguir uma land, o floor price delas está em 240 dólares, cara. Se você pegar uma 16 por 16, por exemplo, que já é a maiorzinha, já está mil e tantos dólares. Se você tirar uma de 32 por 32, 27 mil dólares. Então tem como você forrar grande aqui, tá? E acho que a mais rara que dá para você tirar isso daqui de 160 mil. Esse valor aqui está até em real, tá? Aqui está bem voado isso daqui. Mas então olha isso daqui, cara, 27 mil dólares. Então tem como você ganhar uma grana pesada se você... Foca nos 250, cara. Tenta dar 250 tiros aqui, beleza? Cara, se você tirar uma land dessa aqui de mil dólares, porra, eu já acho que é dinheiro pra caramba. 6 mil reais? Tá louco. Bom demais isso daqui. Qual que é a estratégia para você conseguir focar e maximizar a sua mana, rapaziada? É você fechar uma PT, tá? Um grupo com quatro players fortes, né? Você e mais três amigos. E ficar matando o chefão da fase 15 mais. E aí você vai conseguir os melhores itens do jogo. Eles são os que vão te dar mais mana. Você vai craftar eles, vai queimar eles pra gerar mana. E se você passar com seus amigos dias e dias e dias fazendo isso daí, vocês provavelmente vão se encher de mana. E, cara, quem sabe vocês consigam alguma land aí. Pelo menos uma cada, pô. É isso. Então é isso que eu vou tentar focar aí na medida do possível. Conforme eu tenha tempo pra jogar aqui o Runiverse, eu quero arrumar a galerinha lá da comunidade pra jogar comigo. E a gente ficar matando esse chefão aí pra gente tentar pegar o máximo de mana possível e, quem sabe, ganhar uma land aqui. Então essa é a dica final aqui do vídeo, rapaziada. Vocês vão notar, conforme vocês vão jogando, que o jogo tá bem bugado, tá? Então o F5 vai ser o seu melhor amigo aqui, tá? Especialmente jogando em grupo com os amigos do jogo. Buga bastante. Alguém sai. O jogo trava. Então você tem que ficar dando F5. Tenham paciência com isso. Lembre-se que o jogo está em beta ainda. Deixa aqui nos comentários qualquer outra dica que eu deixei de passar. Ou então deixem as suas dúvidas aqui que eu vou tentar ajudar vocês. Não se esqueçam de entrar no nosso grupo do WhatsApp pra gente jogar junto, pra vocês jogarem com os amigos. E no mais, meus queridos, eu agradeço demais por ficarem comigo até o final desse vídeo. Eu te desejo sempre muita saúde e até a próxima.